Apesar de verba para passagens aéreas, gasto de senadores com jatinhos aumenta em 40% nos últimos três anos. No ano passado, a despesa com as aeronaves executivas passou de um milhão de reais contra setecentos e vinte e nove mil e oitocentos em 2014. Essa é uma notícia recorrente, né? A questão das passagens aéreas. Eu queria saber quando, por exemplo, isso afeito a senadores. Olha a Câmara dos Deputados, né? Carlos Marum, que vai virar ministro, usou a verba parlamentar de passagem aérea para visitar Eduardo Cunha, né? E por aí vai. Eu podia citar um outro. Teve um deputado do Rio Grande do Norte que, para sua então sogra, que não é a atual sogra, cedeu passagem aérea, né? Por uma apresentadora de TV, né? Vamos ler. Eu não esqueci. Faria, Fábio Faria. Não esqueci a história da passagem, né? Mas os eleitores do Rio Grande do Norte não estão nem aí, vão reelegê-lo. Eu queria também saber, em relação a deslocamentos aéreos dos ministros do Supremo, quem é que paga o deslocamento do ministro do Supremo para tratar de assuntos privados? Por exemplo, um ministro do Supremo que tenha, hipoteticamente, faculdade. E no estrangeiro e no Brasil. Quem é que paga esses deslocamentos? É ele? Somos nós?